Se adaptar, aprender, reaprender. Fazer, fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Inaugurada em 2017, a sede própria da Confederação Nacional de Municípios fica localizada a menos de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Símbolo da autonomia da entidade, a Casa do Municipalismo Brasileiro, em Brasília, tem estrutura para eventos, como um salão nobre e quatro salas multimídias. Dois andares de estacionamento, lounge equipado para atender a prefeitos e vereadores, e estúdios de TV e de rádio, além dos espaços para atuação diária dos colaboradores. Aberta aos municipalistas para atendimentos técnicos e reuniões, a sede da CNM funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça a Casa dos Municípios em Brasília. Nós estamos aqui, no campo de testes e de certificação da Skyway. Viemos conhecer um modal de transporte totalmente inovador, projetado para movimentar pessoas em trilhos suspensos, aumentando a eficiência e a velocidade, e ao mesmo tempo diminuindo o custo e a poluição. Com a melhor relação possível de CAPEX, investimento, e de OPEX, de operação. Isto é o que a gente veio conhecer. Este é, sem dúvida, o transporte do futuro. A U-Sky, que é o nome da empresa aqui nos Emirados, está trabalhando para viabilizar um projeto que faça a conexão entre Dubai e Abu Dhabi. Ainda estão em fase de negociação, mas o estudo de viabilidade demonstra que eles poderão estar transportando até 8.400 pessoas por hora, nos dois sentidos. Isso torna o projeto viável. O sistema funciona com vagões, com carros, autopropulsores, movidos à eletricidade, não tem motorista nem maquinista, são autônomos, e que trafegam sobre trilhos ou cabos. Isso é uma novidade, e por isso tinha que ser certificado por autoridades internacionais na área de transportes, para que ele possa, então, comprovar a sua segurança e ser reproduzido em outras partes do mundo. O centro de testes e certificação está situado no Emirado de Charja. Aqui foi construído um trecho de 400 metros entre duas estações, embarque e desembarque, e foram feitos todos os testes. Os testes de funcionamento, de operação, os testes de segurança. Eles chegaram, inclusive, a fazer testes de evacuação de emergência. Lá em cima, pendurado no cabo, as pessoas tinham que descer em segurança. Cada assento tem um mecanismo que parece com aquele que a gente usa para fazer rapel, e dá para descer com toda a segurança e voltar para o chão, caso aconteça uma situação totalmente emergencial. Nós fomos recebidos pelo senhor Oleg Zaretsky, que é diretor da empresa aqui nos Emirados Árabes, e pelo Denis Zunitsky, que é filho do doutor Anatólio. Depois de uma breve exposição conceitual, uma explicação do histórico da empresa, a gente foi convidado a subir na estação e todos nós, o grupo inteiro, teve a chance de experimentar esse novo meio de transporte. Vagões de quatro pessoas nos levaram até a outra estação. Um vagão muito luxuoso, climatizado, realmente, transporte de primeira categoria. Uma volta de um protótipo espetacular, magnífico. Acabei de conhecer aqui, pessoalmente, ao vivo, o Zé Mirados Árabes, um lotado de transporte muito interessante. A gente até, inclusive, hoje, experimentou o veículo de transporte de pessoas, mas tem de cargas também. Interessante que é suspenso, são feitos colunas, onde você vai poupar o meio ambiente, poupar as lavouras, enfim, fica muito mais barato esse tipo de transporte. Interessantíssimo. Vocês vão ter a oportunidade ainda de conhecer em breve. Ele estará acontecendo pelo mundo. É a maneira mais rápida, mais econômica de se transportar pessoas e produtos. Na estação de desembarque, a gente pôde ver como funciona o centro de controle. Engenheiros especializados cuidam de todos os aspectos e do funcionamento. Eles controlam tudo. Abertura e fechamento das portas, a saída da estação. A estação é fechada exatamente por causa das condições climáticas, seja aqui, que é muito quente, ou na Bielorússia, que é muito frio. Eles controlam a estação e o interior do veículo. É possível falar com as pessoas se acontecer alguma coisa, dar orientações e instruções, já que os vagões não têm piloto nem maquinista. Eles controlam aqui também temperatura, velocidade, a quantidade de carga da bateria. Esses veículos foram certificados internacionalmente, mas funcionando com bateria. Cada carrinho tem dois motores. O conceito é o mesmo do avião. Mesmo que uma turbina falhe, a outra turbina vai levar o avião a pousar em segurança. Aqui é a mesma coisa. Os motores são independentes, embora elétricos, movidos a bateria. E existe todo um sistema de acoplamento entre dois vagões se houver necessidade de um rebocar ou empurrar o outro. O sistema de... O painel de controle permite que os engenheiros possam ter um sistema operacional gêmeo, como eles chamam. Porque se um deles pifar por qualquer razão, eles ainda conseguem operar o sistema no outro computador. Então um espelha tudo o que está acontecendo no outro. Eles estão testando aqui também vagões de carga para transporte de contêineres. só que para que isso possa de fato funcionar, eles estão construindo uma nova pista, esta com três quilômetros de extensão e no formato de um O, para que eles possam simular viagens muito longas sem parar no meio do caminho. No transporte de passageiros que a gente experimentou, o vagão funciona com bateria, como eu já disse, mas no transporte de cargas isso não seria possível. então os trilhos desta nova etapa que está em construção serão eletrificados, garantindo o fornecimento de energia para que o vagão de carga comece e termine a sua viagem sem interrupção. E para operar tudo isso, claro, é uma simulação, mas poderia ser a realidade, só precisa de uma pessoa, aqui, na mesa de controle. na estação de desembarque, ainda tivemos a oportunidade de ver um painel onde estão todos os modelos de veículos da tecnologia ou da metodologia Skyway que já foram prototipados até hoje, com o seu nome, a sua capacidade de carga e a velocidade que eles podem alcançar. é muita coisa, gente, e só para transporte de carga tem mais de um modelo que podem levar os containers por cima dos trilhos ou pendurados, como a gente viu aqui. Eles começaram a construção desse campo de provas em 2018 e aqui já foram feitos diversos testes até chegar ao ponto da certificação final para os veículos de passageiro. Olha o certificado aí. O modelo U4-431, esse mesmo que a gente experimentou aqui, foi testado numa câmara climática para ver se todos os seus sistemas de locomoção, de controle, poderiam suportar as condições de um lugar como esse aqui nos Emirados e foram testados até a temperatura de 55 graus centígrados. O resultado foi impecável. Eles testaram literalmente tudo, sistemas de controle de refrigeração, de locomoção, os motores, os sistemas hidráulicos. Era necessário verificar todas essas operações em condições extremas antes de entregar esse certificado. A gama de veículos Skyway inclui Unibike para duas pessoas, Unicar, Unibus, Unicont, Unitruck, que podem transportar passageiros, mercadorias, containers. A Unibike foi projetada só para dois passageiros a uma velocidade de 150 km por hora, num sistema de trilho rígido. O Unicar já pode chegar à capacidade de 18 pessoas e consegue viajar também a 150 km por hora. Construído para viagens longas, acima de 200 km, o Unicar é um veículo de luxo projetado para se adaptar às condições climáticas do Oriente Médio ou de regiões muito frias, na Sibéria ou na Bielorrusia. O veículo Unibus destina-se ao transporte de alta velocidade. Ele pode levar até 24 pessoas a 500 km por hora. Os modelos de carga incluem o Unitruck, o Unitram, o Unicont e podem transportar de 25 toneladas até 32 toneladas de carga a uma velocidade máxima de 120 km por hora. Entre os diferenciais que dão uma grande vantagem a esta tecnologia Skyway está o fato deles poderem vencer 400 metros de vão entre uma coluna de suporte dos trilhos e a outra. Isso pode evitar a construção de pontes inteiras e ajudar também a vencer diferenças no relevo. Uma outra vantagem competitiva muito importante quando se trata de transporte urbano é que praticamente não interfere com o trânsito nem no período de obras nem no período de operação. É muito mais barato do que um metrô ou mesmo a instalação do tram que é esse bonde elétrico moderno que de uma forma ou de outra tanto na obra quanto na sua operação interfere com a movimentação das pessoas e o trânsito. Durante o período de implantação de um sistema Skyway os impactos são os menores possíveis e os resultados iguais ou melhores. as estações do sistema Skyway também tem um baixo impacto ambiental como tudo é elétrico fica mais fácil e mais silencioso a operação e sobre as estações ainda é possível colocar painéis fotovoltaicos que vão gerar energia para o próprio sistema ou seja ele se autoalimenta. depois de experimentar o passeio a gente foi até o escritório do centro de experimentação e de certificação gente um oásis no meio do deserto um prédio completamente diferente de tudo que a gente viu nos Emirados aliás tão diferente que precisou de uma autorização especial para a sua construção porque ele é todo feito de madeira com muito verde e madeira nos Emirados não é considerado material de construção até porque não tem mas o doutor Unites que queria reproduzir aqui um modelo de construção sustentável que ele desenvolveu e patenteou e precisava ser de madeira finalmente conseguiram a autorização especial e olha que lugar incrível ele fez mais uma demonstração da capacidade que ele tem de quebrar paradigmas nós fomos convidados para entrar numa tenda que está instalada do lado do escritório e lá a gente teve a oportunidade de ver o Unibus um modelo em tamanho natural que aliás está com os motores e pronto para funcionar do veículo de alta velocidade aquele que é capaz de transportar pessoas a 500 quilômetros por hora o segredo é a aerodinâmica ela é a menos impactante a de menor resistência de qualquer veículo que já foi desenhado até hoje é impressionante e um ambiente de qualidade um interior super sofisticado isto está procurando eles estão agora procurando uma forma de fazer os testes e a certificação a USKY que é o nome da empresa atualmente está buscando algum lugar para fazer a mesma certificação para este veículo acontece que para comprovar que ele chega a 500 quilômetros por hora é necessário um trilho de pelo menos 25 quilômetros o que vai custar um bom dinheiro mas eu acredito que quem investir não vai se arrepender dentro do escritório a sede administrativa nós fomos convidados a entrar na sala das maquetes impressionante dentro dessa sala eles reproduziram todos os modelos de transporte que foram desenvolvidos e prototipados até agora pela Skyway inclusive alguns que só poderão ser operacionais no futuro talvez até um pouco distante porque eles conectam a parte superior de grandes edifícios que terão uma população quase de uma pequena cidade e isto ainda não existe então embora esteja projetado embora esteja aqui na maquete olha só que coisa impressionante tudo isso foi planejado com muita antecedência por uma mente brilhante como a do doutor Anatolio Nitsky nessa sala eles mostraram para a gente também como são feitos os trilhos sessões do trilho para a gente ver o que tem lá dentro de que maneira eles conseguem garantir que o trilho terá rigidez capacidade de suporte suficiente para mesmo com todo esse peso e toda a velocidade com o impacto dinâmico da movimentação do vagão não se romper vários materiais estão ali demonstrados para que a gente possa ver de fato os bastidores do sistema de transporte Skyway dois trilhos como esse para os containers e essa parte aqui que é feita de aço é para onde vai passar a eletricidade vocês estão vendo um motor então esse é o motor da máquina que vocês acabaram de ver é um motor sincrônico projetado desenvolvido por eles e ele tem o seu sistema próprio eletrônico e também de controle de resfriamento e refrigeração essas são as rodas tudo é produzido na usina deles na fábrica deles ao final nós somos comunicados que a URSCY está buscando a oportunidade de implantação de trechos comerciais operação regular para a sua tecnologia e que o Brasil é prioridade na lista deles primeiro porque nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo e temos o pior modal logístico para transporte desses alimentos do mundo se funcionar no Brasil vai funcionar em qualquer lugar do mundo o foco deles nesse momento é fazer uma operação comercial de transporte de passageiros num trecho que tenha no máximo 50 quilômetros e o ideal seria entre o centro de uma cidade e um novo aeroporto que esteja sendo construído para que as pessoas possam experimentar um transporte rápido barato silencioso ecológico sem enfrentar congestionamento e sem correr o risco de perder o avião então para passageiros essa é a primeira tentativa como ele já mencionou anteriormente eles são a solução solução para vários problemas especialmente problemas relacionados a transporte eles têm soluções de excelência para conectar a cidade ao aeroporto geralmente hoje a estrada a rodovia que liga a cidade ao aeroporto ela está sempre congestionada a conexão da cidade com o aeroporto esse sistema pode ser econômico visível então para conectar a cidade ao aeroporto esse sistema pode ser economicamente viável para cargas a ideia seria também algo em torno de 50 km apenas mas qual é a ideia conectar um porto que muito provavelmente estará no centro de uma cidade cujo transporte de containers e de carga a granel atrapalha a vida da cidade desvaloriza os imóveis no entorno do porto faz com que o trânsito seja caótico conectar este porto com um terminal de containers e de carga que fique fora da cidade e dali para os navios diretamente seria feito o transporte com o sistema Skyway são as duas modalidades que eles entendem ser mais interessantes para comprovar a eficiência e o resultado de tantos anos de pesquisa e de tanto investimento em prototipagem se você que está nos assistindo souber de algum candidato para entrar na mobilidade do futuro deixa aqui o seu comentário ou mande um e-mail para a gente contato arroba silviobarros.com.br e pode ter certeza de que a sua proposta chegará nas mãos do dono da empresa um projeto que ele não ele está acima da superfície a gente consegue chegar a veículos até 500 km por hora sem emissão de gases totalmente sustentável realmente é um projeto desafiador é um futuro que a gente vai ter um futuro próximo para as nossas cidades e em soluções de mobilidade essa foi a nossa experiência para conhecer um novo modal de transporte essa foi a nossa chance de literalmente embarcar no futuro se adaptar aprender reaprender fazer fazer de novo fazer melhor inovar dizem que esse é o novo normal esse sempre foi o nosso normal chegou a hora de ir pra cima vamos junto a vida de quem empreende sempre foi assim se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios essa é a nossa força esse é o nosso normal SEBRAE a força do empreendedor brasileiro inaugurada em 2017 a sede própria da Confederação Nacional de Municípios fica localizada a menos de 3 km do Congresso Nacional símbolo da autonomia da entidade a Casa do Municipalismo Brasileiro em Brasília tem estrutura para eventos como um salão nobre e quatro salas multimídias dois andares de estacionamento lounge equipado para atender a prefeitos e vereadores e estúdios de TV e de rádio além dos espaços para atuação diária dos colaboradores aberta aos municipalistas para atendimentos técnicos e reuniões a sede da CNM funciona de segunda a sexta-feira das oito às dezoito horas conheça a Casa dos Municípios em Brasília o GMC é grande moderno completo e está na palma da sua mão informação esporte política opinião entretenimento gmconline.com.br se é notícia tá no GMC a a Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri